Oi, gente! Tudo bem aí com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que vocês vão parar pra fazer esse vídeo comigo. Olha eu de novo aí na sua telinha, professora Michelle Cageron. Vamos iniciar nossa semana com uma prática de alongamento. É importante que vocês estejam se movimentando por aí, mesmo que de maneira adaptada, mesmo que seja através dessa telinha aí, tá bom? Eu tô descalça hoje, tá? Então, porque a gente vai fazer uma prática que não vai necessitar de partos, não vai ter impacto nas articulações de joelho, de tornozelo. Então, quem se sentir confortável pode fazer essa prática de meia ou descalço também, só tomando cuidado, né? Pra não estar no piso muito escorregadio, enfim, tá bom? Preserve pelo cuidado e pelo diminuir o risco aí de qualquer tipo de queda, tá bom? Toda a prática vai ser em pé hoje, tá bom? Bora lá, então. A gente vai afastar um pouquinho uma perna da outra, para estender o cotovelo e dar aquela espreviçadora. Isso, a espreviça. Pode ir um pouquinho para a lateral. Vai lá para o outro lado. Isso. Vai lá na frente, deixa o pescoço escondido por entre os braços. Faz uma inspiração longa, vai se conectando com o seu corpo. Isso. Voltou, tira os ombros para trás. Sem pressa, faz uma inspiração longa. Vem para a frente, deixa o mesmo movimento. Aí. Movimenta um pouquinho o pescoço para as laterais. Aí. Vai parando devagar, centralizou, joelhos em flexão. Estende o cotovelo e vai para a lateral segunda. Alonga toda a lateral do troco. Sem pressa. Voltamos para o lado contrário. Isso. Permanece com os joelhos em flexão. E a gente vai relaxar o tronco para baixo. Deixa os braços soltinhos. Isso. Bem subindo devagar. Tira os calcanhares do chão e os braços vão acompanhar esse movimento. Isso. Vai parando devagar. E a gente agora sobe com a perna em direção ao tronco. Tudo bem aí? Facinho por enquanto. Isso. Isso. Vai parando devagar. Afasta um pouquinho uma perna da outra e alterna. Trabalhar um pouquinho de mobilidade de quadril, tornozeus. Para de um lado. Segura. Vai lá para baixo. Troca o lado. No seu tempo, no seu ritmo. Não precisa forçar. Joelhos esticadinhos. Sobe devagar. Aproxima os pés. Paca da mão sobre os cotovelos. Vai empurrando de um lado para o outro. O escoço vai acompanhar esse movimento. E aí? Agora para de um lado seguro. Olha para cima do seu ombro. Troca o lado. Isso. Voltou. Movimento um pouquinho os braços. Para frente e para trás. Mais uma vez. Tira os calcanhares do chão. Os braços vão acompanhar esse movimento. Para dar aquela espreguiçadora. Aquela energizada. Para a gente iniciar o dia. Mandar a preguiça embora. Ou então seja no meio da tarde. Que é importante a gente sempre estar em movimento. Espreguiçou. Maravilha pessoal. Super beijo. Espero que vocês estejam praticando por aí. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.